E aí pessoal, beleza? Acabei de receber uma correspondência agora e não costumo, obviamente, gravar vídeo mostrando de correspondência, mas me chamou a atenção porque essa correspondência que eu recebi, ela vem da J. Toledo. Eu nem abri ainda, tá aqui ó. É uma surpresa, eu fui contatado, me disseram, ó, estão me enviando um agrado aí pra ti. E aí chegou e eu vou abrir aqui e vamos ver o que que é, né? É, vamos lá. Vamos lá. Tem uma carta aqui. Vamos ver, tô abrindo junto com você, também não sei o que que é, ó. Despedacei aqui o pacote, ó. Ah, feliz ano novo. É, nada melhor do que iniciar o ano com estilo. Deixa eu tirar o óculos aqui pra eu conseguir enxergar. E com novos caminhos a serem percorridos. E ó, 2023. Da J. Toledo. Que bacana. Bah, pessoal. Olha isso aqui. Será que eles sabiam que eu tava de aniversário, hein? Olha aqui. É um... Deixa eu ver o que que é isso aqui. Vamos tirar aqui. Isso aqui abre assim. Caramba, pessoal. É um casaco. É um casaco oficial da X-Star, ó. Vai que está o time atrás, ó. Será que eles sabem que eu sou fã da Suzuki, hein? Como é que eles sabem? Aqui, ó. Olha como é que eu ando na rua. Buné Suzuki, camisa Suzuki. Caramba. Pessoal, J. Toledo. Brigadão. Tava de aniversário agora semana passada, hein? Então, me mandaram aqui pelo Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo, 2023. E recebo esse presente lindo, lindo, lindo aqui de vocês, hein? Pô, que bacana, pessoal. Olha aqui na manga aqui. Tudo bordado. Na manga, o Suzuki, a X-Star. Pô, que show, hein? Como eu estava falando, eu não costumo fazer unboxing, assim, de presente ou qualquer coisa. Eu recebo bastante coisa. Muitas vezes até produtos, né? Alguns produtos que eu uso, outros produtos que me enviam de presente para eu usar, para eu mostrar usando na moto, né? Mas eu não costumo fazer isso. Mas como J. Toledo, pessoal que conhece a minha história sabe, eu sou um apaixonado por moto. Aqui, claro, evidencia muito o meu gosto pela Suzuki, mas já tive Honda, já tive Yamaha. Mas confesso para vocês que a Suzuki é a marca, sim, que move meu coração. É a marca que eu tenho já nos últimos, diria nos últimos 12 anos. Todas as motos que eu tive foram Suzuki, né? E, pô, pessoal, assim vocês vão fazer eu chorar, hein? O pessoal da J. Toledo é fogo. Eu acho que souberam, não sei como, aí souberam que eu sou apaixonado por Suzuki. Faço muita... Crio muito conteúdo. Falando bastante com relação a Hayabusa, mas também com relação a outras motos do grupo Suzuki, né? E, pô, isso aqui é um carinho que vocês estão fazendo que vocês não sabem o tamanho. É um reconhecimento, quem sabe, a essa paixão que eu tenho, né? Pela marca. E, vindo de vocês, para mim é uma honra. É uma honra ter recebido esse presente. Com certeza, eu vou usar muito. Brigadão, pessoal. E seguimos em contato. Até mais.